Música Bom pessoal aqui é o Tis, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo um vídeo um pouco diferente Tá foda a garganta Como tem muita gente de Portugal que acompanha o canal Muitas vezes eu gosto de ficar vendo o que tá em alta em Portugal pra me acompanhar Pra mim saber um pouco mais do Youtube de Portugal Então o que eu pensei, por que eu não vejo o que tá em alta junto com vocês né Eu não sei por que, mas eu acho que eu já vi essa ideia em algum lugar Rebuliço! Não é assim que faz o Felipe Neto Mas antes não esquece de seguir as redes sociais, estão na descrição, tem o snap, twitter, instagram, confere aí E bora iniciar o vídeo Eu tô em alta aqui no Brasil, vamos descer lá pra gente ver o que tá acontecendo em Portugal Portugal pro sol Caraca, achei um vídeo aqui ó, fogo junto ao hospital de Leiria Leiria, eu acho que é assim que pronuncia, vamos ver Caraca, o que aconteceu? Não tem som no vídeo Caraca velho Caraca velho, vendo esse negócio do fogo aqui Eu lembrei que teve uma tragédia recentemente em Portugal né mano É complicado esse negócio Vamos ver outra coisa em alta aqui Eu vou gravar algum vídeo diferente mano, algum vídeo diferente Assaltei a loja de madrugada e deu bosta Mas claro que deu bosta, me explica quem que grava vídeo assaltando loja E acontece tudo, tudo bem né, não acontece nada Recado para Salvador Sobral Vixe, é treta, é treta Rebuliço, é furdúncio, vamos ver, vamos ver Ó Sábado Sobral A tanto vais para o meu arena Dizes, vou dar um peito para ver o que é que vai acontecer Pelo amor de Deus, amigo Estás a ver? Tu tens de ter sensibilidade para saber onde é que estás Estás em Lisboa Se estivesses no norte Peido Ei opa, pronto, caga, tá à vontade Tu, aqui ninguém te diz nada Agora em Lisboa, tinhas que dizer Vou dar uma bufa Ah, não estou entendendo nada Mas está engraçado né, vamos continuar Vais dar uma flatulência Flatulência Agora vou dar um peido Olha que caralho Depois do ordinário sou eu Se te fosses fodendo à manhã Ah não, vou ter que procurar o que aconteceu Tem que procurar o que aconteceu Salvador Sobral Peido Mano, o cara peidou no festival, é isso? Vamos ver, vamos ver Ah não, eu quero ver isso junto com vocês Não, o melhor de tudo é você ver a mulher fazendo mímica né Como eu não entendo, ela está só aqui ó Ele peida no show? Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem Vou mandar um peido ver o que é que acontece Eu sinto que se eu soltar um peido aqui vocês aplaudem Caraca mano Nossa, deu até vontade de soltar um peido aqui no vídeo Peido não Flatulência Olha o meu irmão está em alta até em Portugal agora Opa, 10 momentos inesquecíveis capturados na TV ao vivo Vamos ver, vamos ver Nossa, o cachorro tá... Caralho mano, cachorro tarado velho Porra, podia ser um cachorro maior né Caralho mano, o cara baixou Mano, a mulher morreu velho Olha isso, olha Olha o barulho Caralho, achou que eu saí com o som do Sweet Dreams ali né A mulher tá deitada lá no fundo fazendo exercício Caralho mano, mitou, mitou, mitou Ah mano, o cara tá ao vivo na TV Quase tocar o celular O que que ele faz Ele joga o celular longe Nossa, eu tava fechando o vídeo Caralho mano, tava fechando o vídeo Olha a queda da mina Quer ver, ups Ó Ups Tá bom, tá bom mano A gente já viu um pouco o que tá rolando em alta em Portugal Mano Curti, curti Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também Mas eu curti mano Eu sempre tô olhando o que tá em alta em Portugal Pra conhecer mais sobre os canais lá de Portugal E mano Eu não sabia que o cara Que o cara falou que ia pendar ao vivo Mano, curti demais Salvador Cabral É isso Sobral Salvador Sobral Isso Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários se você gostou dessa ideia Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais E até o próximo vídeo Tchau